Olá pessoal, essa é a nossa aula número 23 do Projeto Orquestrando Sonhos da Orquestra Municipal de Santo Isabel, na época de trombones. Aqui quem fala é o professor Felipe Sangale e na aula de hoje nós vamos juntar as duas últimas aulas onde fizemos uma parte da escala cromática em uma aula e a outra parte na outra aula. Hoje faremos a escala completa, lembrando que a escala cromática completa tem 12 notas e a gente sobe de meio em meio tom. Vamos começar com a nota si bemol lá no grave e vamos acabar com a nota si bemol lá em cima. Alunos que tem o braço que alcança na sétima posição, façam tudo nas posições do instrumento, sem usar a chave. Tudo bem? Alunos que não alcançam podem utilizar. Certo? Então nós vamos passar si bemol, si natural, dó, ré bemol, ré natural, mi bemol, mi natural, fá. Fá sustenido, sol, lá bemol, lá natural e si bemol. Vou começar com dois tempos cada nota. Vamos lá! E descendo! Você pode aumentar a velocidade com o passar do tempo. Preste muita atenção na afinação e nas posições do instrumento. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado! Até a próxima aula! Tchau, tchau!